O que é a hormese, que é utilizado até um princípio que se utiliza na... em certo sentido se associa, se explica na homeopatia, a homotoxologia, enfim. A hormese é o seguinte, é um fenômeno que descreve assim que determinados elementos que seriam ruins, dependendo da dose, eles irão criar um estímulo, um efeito, eles vão criar uma resposta do nosso organismo que é benéfica à saúde. Se fossem altas doses, seria um efeito ruim, um efeito tóxico. E aí, você gostou do conteúdo? Então clica e me segue no meu Insta, que tem muito mais sobre a medicina natural.